Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação do livro e hoje trago um livro que muita gente me tem pedido e tem falado comigo e tem pedido para falar um pouco deste livro porque eu já falei deste livro há algum tempo atrás, há alguns meses atrás mas foi uma coisa muito rápida, foi para em uns 12 ou 3 minutos e muita gente tem visto este livro aí à venda e muita gente queria saber um pouco melhor, um pouco mais sobre o livro trata-se da biografia, primeira biografia em Portugal biografia séria de Nuno Álvares Pereira o condestável Nuno Álvares Pereira esta biografia que foi escrita por João Gouveia Monteiro e que escreveu esta biografia que está dividida em três partes o Guerreiro, o Senhor Feudal e o Santo portanto, aqui está o livro portanto, a biografia de Nuno Álvares Pereira este livro, escrito por João Gouveia Monteiro professor de Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra que ensina a história da Idade Média, especialista na história da Idade Média história militar europeia, história da Antiguidade Clássica história das religiões, cultura medieval portanto, é um autor muito, muito especialista nesta questão e deve dizer que fez aqui uma investigação muito, muito séria ele ainda desenvolveu a investigação científica no campo militar de São Jorge na Batalha de Aljo Barrota com equipamento pluridisciplinar da Universidade de Coimbra estudou longamente as campanhas de Dom João I e Nuno Álvares Pereira entre 1383 e 1415 quando começa, portanto, a conquista de Ceuta é investigador do Centro de História da Sociedade de Cultura da Universidade de Coimbra e do Centro de História da Universidade de Lisboa e correspondente à Academia Portuguesa de História é membro fundador e presidente da Associação Ibérica de História Militar portanto, é um especialista e devo dizer que este livro aqui está muito bem conseguido eu acho que não há nenhum livro sobre o contestável, não é? no Novo Espréu, escrito desta forma e o que é que nós podemos rapidamente dizer sobre o livro o livro tem uma introdução depois tem o primeiro capítulo o capítulo 1 o autor consegue fazer aqui uma coisa muito boa que é, faz um panorama de toda a literatura medieval por essa altura portanto, nós estamos a falar de 1383 1385, século XIV, não é? portanto, o autor aqui vai nos mostrar quais são as principais fontes para estudar que serviu também de estudo de Nuno Alves Pereira temos as crónicas do Contestável que vai estar escrito sempre com as ensinas de CC depois as crónicas do grande historiador Fernão Lopes que foi um dos maiores historiadores da nossa praça da história portuguesa e depois algumas outras fontes relevantes, literários relevantes o capítulo 1 faz uma introdução portanto, são os principais documentos históricos para estudar a vida de Nuno Alves Pereira muito bom digo-lhe já li este capítulo e gostei muito capítulo 2 temos a história do Contestável portanto capítulo 2 o general invencível e o seu exército e devo-lhe dizer que eu já li muitos quilos de livros de história posso dizer e uma descrição assim sobre sobre a vida de Nuno Alves Pereira desde pequenino até morrer como é que ele quais foram as primeiras vitórias as derrotas porque ele também as teve todo o percurso militar todo o seu percurso militar e político está extremamente bem feito portanto o capítulo 2 fala completamente sobre tudo não vou aqui dizer porque são muitas mas posso dizer por exemplo a campanha militar de Alge Barrota as várias batalhas não é portanto a melhor defesa e o ataque que é aqui um excelente um excelente um excelente ponto todas as primeiras as primeiras guerras que aconteceram não é a tomada de Portel a Vila Viçosa temos portanto as primeiras grandes oportunidades no Alentejo a primeira batalha a Tolero o primeiro grande triunfo portanto isso é no capítulo 2 depois continuando até no final do capítulo 2 temos até ao fim os conflitos com o rei as contendas as sequelas da crise uma estranha doença de Nuno Alvores portanto as últimas disputas da vida dele o ciclo da morte e da vida enceuta e acaba com um balanço final de um chefe militar capítulo 3 o senhor feudal e o seu património aqui temos toda a parte que vai nos explicar quem era quem era quem era a família dos Pereira o que é que estava por trás deste grande homem a ordem do hospital os outros rostos de Pereira várias facetas do homem portanto tudo o que antecedeu a grande batalha de Algemarrota como é que foi o trânsito de Algemarrota e o casamento com o rei as cortes de Braga o conflito com o rei o final do século o casamento de Dom Afonso com Beatriz tudo aqui temos essa parte toda aquela parte que já não é tão militar temos a parte portanto do senhor feudal toda a parte feudal por essa altura de Nuno Alves Pereira capítulo 4 a parte religiosa porque este livro está dividido em parte da guerra parte do senhorio e parte clerical portanto parte religiosa temos um ermita da pobre vida no monstero portanto a vivência toda religiosa de Nuno Alves Pereira a Ordem do Carmo o Sul e o Santo Padroal os ermitas em Portugal religiosidade de Nuno Alves e uma reinterpretação a morte do herói e o céu dos afetos todo o misticismo que portanto está ligado a este grande herói que é grande herói da nossa história que é Nuno Álvaro Pereira depois temos a conclusão e devo dizer que este livro está muito bem escrito este livro está muito bem escrito tem aqui uma uma parte onde nós podemos ver algumas ilustrações tem ilustrações muito interessantes inclusive temos aqui a bandeira que estava dividida em quatro partes por essa altura não é a própria bandeira de Nuno Alves Pereira aqui os vários monsteiros as igrejas temos aqui muito interessante aqui segundo se pensa teria sido a foto de Nuno Alves Pereira os retratos que se mais aproximam porque foram portanto se foram retratos do século XV e século XVI que mais se aproxima daquilo poderia ter sido portanto a imagem o físico de Nuno Alves Pereira portanto é um livro muito bom quando se lê este livro quando se acaba de ler este livro fica-se com um conhecimento e uma visão do contestável como poucos livros podem dar ficamos com uma visão do que é que foi o conflito a guerra civil de 1383 1385 a batalha de Olhos Barrota o mestre de Avis ficamos com uma noção quem foi Dom João I o que aconteceu por essa altura portanto foi realmente é realmente um livro que consegue mostrar os três grandes rostos de Nuno Alves Pereira e é uma recomendação para aqueles que me pediram para falar um pouco mais do livro é uma grande recomendação que eu deixo aqui para todos os meus amigos do Facebook à compra deste livro Nuno Alves Pereira Guerreiro Senhor Feudal Santo a primeira grande biografia de Nuno Alves Pereira espero que tenham gostado e até uma próxima